Olá gente, tudo bem com vocês? Menino, menino, como tá tudo bem? E o vídeo aula de hoje é ensinar vocês a fazer um cinto Cinto com elástico E a tabutuadora de metal, bora lá, materiais na mesa Para fazer o cinto tu vai precisar de elástico preto Puxei elástico, ele tem De altura é 5,5 Dua tesoura, régua, linha e agulha Cortar de um giz Primeiro, de isqueiro Primeiro, você vai tirar um Um pedaço de acordo com o tamanho da sua cintura Com a espessura, né? Com a largura da sua cintura Como esse cinto aqui eu faço sempre pra mim Eu já tirei Já medi esse pedaço aqui, ó Desse tamanho Então, este elástico, ele Junto Amplo as duas pernas Ele dá o sentido desse tamanho Então, você tem que tirar Sessenta centímetros de tamanho Por quê? Porque você vai sempre fazer os acabamentos E por isso, por esse motivo, você vai cortar Tá deixando desse tamanho Fez isso aqui Você vai estar Medindo Seis centímetros Você vai medir na régua seis centímetros Você vai, ó Colocar aí em cima Bem no ombro meio Vai estar assim por meio Você vai passar um risco Com o giz Certo? Dois dourados Passou O giz Tira Você vai dar um corte Este corte Você vai Tirar um pedaço Bem Nem meio centímetro Do outro lado Você vai fazer isso Cortando Pega o isqueiro Você refila Antes de você costurar No fechado Você vai refilar Para ele não desfiar Você vai fazer isso Em ambos Dos dois lados Certo? Fez isso Você vai abrir, ó Aí você vai dizer Irmã E as fechador? Fechador é cor Ouro E como Você tem que prestar Atenção É nisso aqui, ó Na hora de Juntar as Os dois lados Do elástico Então Se fica assim Na sua cintura O elástico Vai vir, ó Assim, ó Vai colocar aqui em cima Vai Pegar essas duas pontas Aqui, ó Que eu já tinha falado Para você E vai colocar aqui Por dentro Da fechadura fêmea Essa é onde Certo? Essa aqui Coloca o ganchinho, ó Essa aqui É a fêmea Esse é o macho Então você vai colocar Na fechadura fêmea Fazer isso Fez isso Você vai Trazer para trás Assim Vai costurar Mas primeiramente Você vai refilar Deixar tudo Do mesmo tamanho Pega a linha Agulha Costura A linha A linha Tem que ser de acordo Com a cor Do tecido Do elástico Terminou de cor De ajeitar Você vira Para você costurar Assim, ó E a linha Nailion É muito bom Muito boa Mas se for Num Elástico Metálico Branco Se for num Preto Fica muito Aparecido Então Eu não te aconselho A tu estar usando A linha Nailion Em elástico Preto Vermelho Que vai Aparecer Acabamento Aqui dentro Meus amores Eu peleiço Pra fazer O vídeo Ligeiro Mas Não tem Não tem Como Principalmente Quando a gente Tá ensinando Terminou Você dar Novamente Ó Na linha Coisa Coisa Dura Aqui Ó Destilado Pra fazer A mesma Coisa Pegar O outro Macho Ó Vou botar Aqui Dentro Assim Do mesmo Jeito De costurar Vai girar Assim Vai ajeitar Todinho Pra ficar Bem Ajeitadinho Pra não Ficar Torto Né Você vai Corta Tira Um pedaço Dá Uma Queimadinha Pra não Desfiar Novamente Você vai Costurar Igual Fez Da Outro Terminou Aí meu Amor Ficou Assim O cinto Espero Que vocês Tenham Gostado E se Vocês Gostaram Do vídeo Como Aprender A Fazer O Cinto De Elástico Com Metal É Deixa O Like De Vocês Compartilhe Comente Tá Bem E Deus Abençoe A vida De Vocês Deus Abençoe A vida De Vocês Muito Obrigado Por Cada Escrito Por Cada Seguidor Por Cada Colaborador Deus Abençoe A vida De Vocês Muito Obrigado Mesmo Tá Eu Agradeço A Vocês De Coração Tchau Tchau